Oi gente, tudo bem? Espero que sim. Eu sou o Gustavo Góes, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Passando para vocês hoje, só para mostrar, não vou fazer replante hoje não, algumas coisas maravilhosas que abriram aqui. Eu quero mostrar para vocês que são surpresas até para mim, algumas plantas que eu ganhei da dona Águeda, algumas plantas que eu ganhei de pessoas aí que estavam sem florações. Olha essas chuvas de ouro, tudo floridinhas, olha ali. São plantas novas também no canal. Aquele novo tronco aqui que está começando, até algumas plantas, alguns oncidions. Aqui também, olha. Já mostrei para vocês como é que faz. Vocês podem colocar um caibro também aí na casa de vocês, um prego. E aí, todo vaso que vocês tiverem, é só encaixar, gente. Como fica bonito, arrumadinho. Melhor que pendurado, tem que fazer pendurador. Olha essa falzinha aqui abriu também, de bifurcações, bem bonita. Tem aqui também esse dentro da obra, Stardust, que não para de florescer. Olha a torceira que está se formando. Tem botões abrindo ali ainda, olha. Então, depois eu vou mudar ele para um vaso de barro, para ficar mais bonita essa florada, essa florada. Para você passar essa florada, né? Gente, olha isso aqui que abriu. Olha o amor dessa flor. Muito linda, né? Também não sabia que eu tinha essa floração aqui. A geada queimou o miolinho dela, mas ela está florindo e ela está enraizada, então ela está bem. Olha essa daqui. Eu comprei de mudinho da internet. E já está florindo. Olha, essa aqui também acabei de adquirir. Vamos ter replante delas também. Não vamos replantar hoje, senão o povo me lasca, né? Porque, tipo, todo dia eu faço replante. E tem gente que reclama, mas vamos ter replante a partir de amanhã, próximo vídeo. Olha que lindas. Mini Mark, também daquelas que estavam cozidas, que encontrei no lixo. Estão todas já florindo. Florindo. Deixa eu conseguir focar aqui. Não foca muito bem. Olha que linda florada. Aqui tem muitas laxas florais para abrir. Agora eu vou mostrar uma falca e abriu aqui também. Esse dedobro nobílio também. Já passou a época do nobílio e ele continua aqui, ó. Floração intacta também. Não vai passar tão cedo. Porque quando você tem plantas no sol, São plantas do sol. Quando sai a florada, você traz para a sombra. Olha o dedobro gatum aqui, ó. Então a florada dura três meses, porque foi retirada do sol. Da luminosidade constante, do estresse. Então não passa a florada. A florada continua. A gente traz para a sombra, para um ambiente mais fresco, que é o caso desse dedobro. Está com um mês florido aqui. Tudo bem que ele só deu duas flores, porque ele foi judiado. Essa torceirinha de dedobro, ela caiu no chão e ela ficou o ano inteiro no chão. E só quando floresceu é que eu consegui ver que ela estava no chão. Então ainda deu duas flores bem bonitas. Então quando eu vi essas duas flores no chão, pensei que ela leu uma orquídea. Aí eu fui lá e peguei. E estava entorceirado, mas não pegou luz. Está vendo que a folhagem está bem verde. Ela estava escondida. Aqui também abriu essa braçávola. Braçávola eu também encontrei no mato. Essa braçávola. Prendam-me se forem capazes, mas eu encontrei essa braçávola no mato. Eu nem achei que era uma orquídea. Eu achei que era uma orquídea por conta desse formato de folha. Mas eu não sabia que era uma orquídea. Deve ser uma barçávola espécie aí. Mas olha. Bem bonita. Essa floração eu pensei que era branca. E olha como é que está abrindo. Olha só como é que é. Olha o tamanho. É uma orelha de elefante. Bem gigantesca a planta. E eu achei que era uma branca. Não lembro de ter comprado uma orelha de elefante. Eu acho que é Cleópatra. Olha. Mas está abrindo, começando a abrir. Depois eu mostro para vocês como é que ela é. Aqui ainda estou com aquele Zigopetalum. Olha. A flor disso aqui. Tem um vídeo dele, né? Quando eu comprei ele. Era só uma mudinha. E olha como. O que que se tornou. Uma planta enorme. Gigante. Em torceira. Bem rápido. É uma planta ótima para apartamento, né? Porque não precisa de muita luminosidade. As pessoas sempre me perguntam sobre esses empates. Que eu acabei de replantar. Não tem muita regra, tá pessoal? É só não deixar no sol. Não pode pegar sol. Tem que pegar muita luminosidade. E tem que regar todos os dias para ficar bonito assim, tá? Que floresce o ano inteiro. Essas são plantas anuais. Daqui a dois anos elas vão morrer. Você tem que trocar por outra. Zigopetalum. Abriu aqui também a minha orquídea bananinha. Que todo mundo tinha falado. Que essa orquídea é uma orquídea terrestre. Só que não é, ó. Tá plantada no tronquinho, ó. Enraizada. Bem enraizada. Bem cultivada. E tá abrindo aqui a florada. Olha que linda. Quero ver se é perfumado. Mas não abriu ainda. Então não dá pra ver se é perfumado. Mas abriu esse botão aqui. Tá abrindo outro. E aqui embaixo tem outra flor, ó. E é amarrada no tronquinho. Como vocês podem ver. Enraizou bastante. E tem vários brotos saindo. Então é uma orquídea que floresce bastante aí. Aqui, olha essa flor de babadinho. Vendo como é bonita? Olha isso aqui. Mais florada saindo. Aqui tá abrindo um botão. Essa linda aqui. Essa aqui tá fornecendo há bastante tempo. Olha isso aqui. Essa flor não abre toda. É uma Phalaenopsis. É uma Goldfink Leolin. Ela só abre assim, ó. Ela é trilabelo. Muito linda, por sinal. Aqui é uma Cleópatra. Que é pequena. Deu um rastro oral bem grande. Mas as flor estão bem pequenas. Olha aqui. Mini Marte da Xícara. Ainda florida. Pra flor dação. Coral Candy. Olha. Mini Palenau. Red Fizz. Aqui uma branca. Aqui uma branca. Aqui uma branca com o ladrinho de um salmão. Aqui mais 40. Aqui uma amarela com branco. Aqui uma branca. Ah. Lemon Pie. Que a gente fez o replante. Essa aqui também abriu agora. Acabou de abrir. Também eu ganhei da Lina Águida. Ah. Isso aqui eu tava abrindo. Aquelas amarelas que a gente fez o replante. Olha isso aqui. Abaixo e mebre de duas flores. Stardust. Já no final da florada. Olha isso aqui. Acabou de abrir esses botões. Aquela Xícara que a gente fez. Com a GoTrix. Paranópolis Splash. Diamond Sky. Olha essa florazinha que a gente tá abrindo aqui também. Magic Eye. Abrindo também esses botões. Hum. Lendobre. É. Olho de boneca. Todo laranja. Essa da Infall também começou a abrir. Já trouxe pra cá. Olha aquele cacho de pau. E cacho de brancas também. Maravilhoso. Abrindo aqui. Outro. As Miltonis. As amarelas. Que a gente fez o replante ontem. E as brancas. Tá saindo novos cachos aqui. E esse é o jardim. De orquídeas floridas. Quase todas. Depois da diária. Deu uma baixa. Ela tá começando a florescer. E a gente. Vai mostrar pra vocês. Aqui as primaveras. Estão começando a abrir. As novas floradas. Olha lá. Tanto de floração. Eu adoro andar por esse caminho aqui. Essa primavera também branca. Olha. Tá começando. Enchei de flores. Aqui nesse caminho. Tem as faixas. Tankerville. Que tá passando a florada. Eu vou replantar essas hastes. Algumas flores ainda. Olha o tamanho do. Das flores que vão sair aqui. Onde se floram. Todo cheio de botão. Tem outro aqui. Formando aí esse haste floral. Esses nem faltam no sol. Todos eles florescem muito. Tá tudo cheio de haste floral. Porque pega muita luminosidade. Assim que sair a florada nova. Eu ponho na sombra. Pra gente apreciar. A floração. Por mais tempo. Então é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do videozinho de hoje. Curtam. Se inscrevam. Compartilhem. Deixem aquele like. Pra ajudar o canal. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.